Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe, e o adorou, dizendo, Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes, Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Mateus 9, versículo 18 ao 19, e 23 ao 26. Olá, meus irmãos, a par do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar sobre a ressurreição e cura da filha de Jairo, realizada por Jesus. Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no canal, para não perder os vídeos novos. Ative o sininho das notificações em todas, para que você possa receber os vídeos em primeira mão. Sendo assim, vamos ao vídeo. Milagres de Jesus A ressurreição da filha de Jairo é um dos milagres de Jesus mais conhecidos e está registrado nos três primeiros livros do Novo Testamento. Está em Mateus 9, versículo 18 ao 26, e em Marcos 5, versículo 21 ao 43, e Lucas 8, versículo 40 a 56. A Bíblia diz que Jairo era o chefe da sinagoga daquela região onde Jesus passara. O nome Jairo pode ser traduzido como Deus ilumina. Jairo era um homem muito influente e respeitado naquele lugar. Quando Jesus desceu do barco e passava por Cafarnaum, Jairo soube que ele estava ali, então já ficou à sua espera. Com muita tristeza, pois sua filha de 12 anos estava muito mal, prestes a morrer. No meio daquela multidão, Jairo aproximou-se de Jesus e pediu que ele curasse sua filha. Jairo sabia que Jesus era o único que podia fazer o milagre naquele momento. A Bíblia não informa qual era o mal ou doença daquela menina, mas vemos que era algo muito grave em meio ao tamanho do sofrimento de Jairo. Jairo amava demais sua filha. E mesmo com aquela multidão cercando-o, não hesitou em falar com Jesus e pedir que ele curasse a menina. Jesus então vai com Jairo até a sua casa para curar a menina. Porém, no meio do caminho, Jesus realiza outro milagre, a cura da mulher do fluxo de sangue. E ao parar para realizar mais este milagre, a filha de Jairo teve uma piora e acabou morrendo. Alguém avisou a Jairo e lhe disse para não incomodar mais o mestre, pois não havia nada mais a ser feito. Jairo se entristeceu e imaginou que não havia mais de solução, porém Jesus o acalmou e disse a Jesus. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, Não temas, crê somente. Marcos 5, versículo 36 Jesus seguiu com ele até onde estava a menina. Assim que Jesus chegou na casa de Jairo, viu muita gente chorando, inconformados pela morte da menina. Então, ele disse, Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Marcos 5, versículo 39 O povo que estava ali, então, começou a zombar e rir de Jesus, achando que ele não sabia o que estava dizendo. Jesus então ordenou que saíssem todos dali, ficando apenas os pais da menina e os discípulos, Pedro, Tiago e João, que estavam o acompanhando. Pegando-a pela mão, Jesus diz, Talitacume, que significa menina, digo-lhe, levante-se. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitacume, que traduzido é, Menina, a ti te digo, levanta-te. Marcos 5, versículo 41 Jesus assim deu a vida novamente àquela menina, Logo, ela levantou e reviveu. Jesus restaurou a esperança de Jairo e daquela família. Ele mostrou que para Deus não há nada impossível de se realizar. A menina se levantou e andou ficando assim livre daquele mal que a cometia. Seus pais ficaram maravilhados. Jesus pediu para que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Em seguida, pediu aos pais da menina que dessem a ele algo a comer. Não se sabe mais nada a respeito daquela menina. Não é dito em outros livros, mas provavelmente ela nunca se esqueceu do milagre de Jesus que fez por ela, a trazendo de novo a vida e dando esperança à sua família. Assim como Jesus fez nos tempos passados, ele pode fazer nos dias de hoje. Ele quer nos dar a vida eterna, quer que um dia reinemos com ele na glória. Por mais que pareça difícil, não devemos desanimar porque para Deus não há nada impossível de se realizar. Jesus quer nos dar alegria, assim como ele deu alegria e esperança à família de Jairo. Por isso, sempre busque a Deus e confie nele, pois só ele pode fazer e tornar real o milagre que você tanto busca. Nunca desanime, mas confie nele, pois de Cristo procedem as saídas da vida. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Se gostou de conhecer mais esse milagre de Jesus, deixe seu like para ajudar e fortalecer o nosso canal. Compartilhe o vídeo e inscreva-se. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.